De todos os temas que eu já abordei aqui no meu canal do YouTube, eu acho que esse é o tema que eu mais gostaria de ouvir a opinião de vocês. Porque esse é um tema que mexe com questões bem relevantes em relação à cultura, em relação à identidade das pessoas, em relação a hábitos, que é sobre a sexualidade. Mas aqui eu me refiro mais especificamente ao impacto do consumo de pornografia. Porque, na minha visão, acredito que o consumo de pornografia deveria ser tratado, no mínimo, com a mesma seriedade que se trata hoje o consumo de álcool. Se bem que, em muitos casos, o impacto do consumo de álcool é bastante subestimado ainda. Acho que a gente poderia falar melhor, inclusive, sobre o impacto para a saúde física e para a saúde mental do consumo de álcool. Mas, seja como for, o fato é que o consumo excessivo de pornografia, e principalmente a exposição precoce, que é uma coisa recente, que vem agora com o acesso a tecnologias como smartphones, tablets, computadores e tudo, por pré-adolescentes. Mas a exposição precoce a esse tipo de conteúdo e o consumo excessivo causa implicações significativas, tanto em relação à saúde reprodutiva, sexual, quanto em relação à saúde mental. A gente encontra alguns estudos falando, por exemplo, da associação entre a disfunção erétil, da possível associação entre disfunção erétil e o consumo excessivo de pornografia. Mas, segundo esses mesmos estudos, essa disfunção erétil é facilmente corrigida quando a pessoa se submete a uma abstinência de poucas semanas. Então, assim, apesar de ser um sintoma que já causa implicações importantes para a pessoa, já causa insegurança, baixa autoestima, constrangimento e tudo mais, esse sintoma, ele aparentemente é facilmente manejado. Agora, além desse sintoma, além dessa consequência, a gente tem outras complicações, como, por exemplo, alterações na autoimagem, alterações na autoestima, o agravamento de sintomas de ansiedade, caso a pessoa já tenha, muitas vezes a pessoa pode desencadear um quadro depressivo. Então, assim, prejuízo em habilidades sociais e, principalmente, um comportamento hipersexualizado, que ele é mais notável, inclusive, na adolescência. Então, o consumo de pornografia é algo realmente bem significativo. Agora, essa discussão, ela precisa se dar de uma forma muito séria e com muito cuidado, porque se, por um lado, existem alguns estudos agora falando que o consumo de pornografia pode causar implicações importantes em relação à saúde mental, Por outro lado, a psicologia tem em sua história uma grande contribuição no sentido oposto, que é justamente entendendo as implicações também da repressão sexual. A gente poderia pegar, por exemplo, trabalhos do próprio Freud, onde ele avaliava o impacto que tinha, especialmente para mulheres, por conta da cultura, que tratava com uma diferença muito significativa a liberdade sexual do homem em relação à da mulher, mas fato é que, segundo vários trabalhos, inclusive o trabalho de Freud, se percebe que uma cultura que nega as pessoas, o direito delas conhecerem o próprio corpo, que faz a pessoa sentir culpada, tão somente por sentir desejo sexual, tão somente por ter uma sexualidade, tão somente por ser homossexual, bissexual, ou por ter uma fantasia, qualquer que seja, essa cultura compromete a saúde mental das pessoas. Ela causava, muitas vezes, sentimento de culpa, tristeza, sentimento de vazio, uma desorganização psíquica bem severa. Então, a pessoa ter uma liberdade sexual mínima, claro que dentro de limites, mas a pessoa poder falar sobre o que ela deseja, falar sobre o que ela pensa, conhecer o próprio corpo, ter experiências, se sentir livre para desejar a pessoa com quem ela namora, para ter relações sexuais, com cuidado, claro, com métodos contraceptivos, se for o caso, com preservativo, para evitar DSTs, mas assim, a pessoa naturalizar o desejo que ela sente, claro, a partir, lógico, de uma certa idade, dentro de um contexto, mas isso é muito saudável. Agora, isso não significa que dentro dessa liberdade sexual, que é bastante saudável, não existam comportamentos que representam um importante fator de risco para outras complicações. E é justamente esses fatores de risco que a gente deve reduzir. Entre eles, talvez, esteja o consumo da pornografia, que é uma discussão muito abrangente, que vai envolver, certamente, questões de estigma e tudo, e por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que, pelo menos, eu acho que seria o mais importante que essa discussão não fosse enviesada por questões morais nem por questões religiosas, que ela fosse avaliada de forma muito pragmática, muito séria, muito objetiva, o que exatamente acontece com o consumo da pornografia e como modificar esse desfecho. Basicamente, essa seria a discussão. Queria dividir esse tema com vocês, quero saber o que vocês acham, se alguém aqui é da área da saúde, estuda psicologia, ou já leu alguma coisa a respeito, e o que vocês acham dessa abordagem. Aguardo os comentários de vocês e nos vemos no próximo vídeo.